Música Amor, tu viu a chave da moto? Não tô encontrando Não sei onde tá Ah, achei Olha, deixa eu te falar O resultado do meu exame sai hoje É pra eu ir buscar lá, é? Não, precisa não, o enfermeiro vem trazer aqui Ah, então tá bom, então vou jogar a bola lá, daqui a pouco eu volto, tá? Ué, mas eu pensei que você ia ficar pra gente abrir o resultado Né, juntos Amor, não vai dar Já combinei com os meninos jogar a bola hoje Não posso faltar Mas é que Hoje sai o resultado pra ver se eu vou andar, né? Ah, amor Sinto muito, muito ocupado agora Tá? Mas quando eu chegar eu vejo mais você? Tenho certeza Certeza, tchau Ah, Bélico, pode entrar Minha paciente favorita Oi, Bélico, bom dia Nossa, olha aí o exame, por favor, tá agoniada Calma 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 Calma, calma Calma, respira Calma 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 Calma, vamos conversar um pouco Calma, não está sendo fácil, né, pra você Desde o dia do acidente, né? É um pouco Calma, é o seguinte O primeiro ralxista Mostrou que você fraturou o fêmeo esquerdo e a tíbia Exatamente Né? Possivelmente Você ter que precisar passar por uma cirurgia Porém, depois de dois meses com o outro ralxista Mostra que você recuperou muito fácil Você é uma pessoa muito forte E não vai mais precisar fazer nenhuma cirurgia Nossa, graças a Deus E o resultado, o valor médio Mostra o seguinte Daqui a dois, a três meses Você vai poder voltar a andar Não, fala sério Sério? Seríssimo Nossa, não podia receber notícia nem lá Meu Deus do céu Tá aqui Cadê teu esposo, né? Ele saiu, disse que ia jogar bola Eu ia ler o resultado do exame com ele, né? Mas Como ele não está, né? Olha, outra coisa, viu? Repouso é o mesmo Tá bom? A comida é aquela que tu passei lá É nada De massa Nada que venha afetar o desenvolvimento, né? Obrigada, primeiro tempo Muito obrigada, Luísa Tchau Qualquer coisa me liga, viu? Tchau Tá aberto, entra Bom dia, Carla Bom dia, advogadinho Como você está? Eu tô ótimo, graças a Deus Tudo bem Olha, Carla Aquele carro que atropelou você O Dani tem uma empresa E a gente conseguimos Ganhar na causa O valor de meio milhão de reais Da empresa Imprensa do Puro O quê? Isso 500 mil reais? Isso Meu Deus, e como eu faço pra ter esse dinheiro? Você não repassou a sua conta bocalha pra mim? Já, sim Pronto Tá tudo certo Daqui a três dias vai Diretamente pra sua conta Pode ficar tranquilo E o honorário já tá comigo já Esse é o valor bruto Que vai cair na sua conta Então é isso mesmo? Isso é isso Certo? Então tô um pouco abaixado, viu? Eu não posso Esperar mais E tá tudo bem É só receber o preguia Acho que tá na sua conta Oi, amor Oi Tudo bem? Tudo ótimo Jogando de novo É, deve passar o tempo todo Chegou os exames Chegou, o resultado tá aí E aí, você vai voltar a andar ou não vai? Não Não, não voltava não Só o que faltava agora Quer dizer que jogou esse dinheiro todo no lixo Por que jogou no lixo? Não faz mentira isso Olha, eu tô cansado de ver você assim Do que que você tá falando? Não tô aguentando mais Eu tô cansado do nosso casamento, sabe? Como assim? Não tá dando mais pra mim Você só pode estar de brincadeira Não tô brincando Afinal Eu queria andar com você na praia Não empurrar você nessa cadeira de roda Eu tô cansado Eu tô indo embora daqui Não aguento mais você Pra mim, acabou Você tá terminando comigo Depois de 5 anos de casamento Esses 5 anos pra mim não importa mais Eu aprendi e esqueci Você vai embora por causa do meu problema Por que você tá fazendo isso? Sim E não Faz 2 meses Hoje Que você não é mulher mais pra mim Isso me cansa O que que você tá falando? Eu tô cansado Tá? Não aguento mais você Vou embora A partir de hoje tá tudo acabado Entre nós Faz a sua vida que eu faça a minha Eu não vou insistir em você Eu não sou mulher pra isso Mas se você quiser ir Pode ir Que eu sou eu né Pra insistir Mas fique sabendo uma coisa Que eu vou voltar A ter a vida que eu tinha antes Não ligo mais Tanto faz pra mim Você não tá entendendo Eu vou voltar até a vida Que eu tinha antes Tudo bem Fico feliz por você mesmo Eu vou voltar a andar E é Tanto faz Ainda continuo Não querendo você Faça a sua vida Que faça a minha Tá? Até mais Olha O que você quer? Fala logo Tem a causa? A justiça? Sim, tem Eu ganhei a causa Que bom pra você Eu aposto que você só ganhou 2, 3 mil reais Uma merreca É uma merreca 500 mil reais Meio milhão Sério amor Meio milhão Sério Amor Pensando bem São 5 anos juntos Eu te amo Você me ama Eu não vou terminar Eu não vou terminar com você agora não Agora tu me ama Sim, eu te amo Faz o seguinte Você não disse que ia embora Pode ir Você quer ficar só por causa do dinheiro Nem ver que essa coisa vai ser criada Não, não é isso Não é isso Não é isso Por favor, vai embora Quem não quer mais você sou eu, tá bom? Vai embora Você disse que ia agora você vai Me perdoa, por favor Eu te perdoo, sim Porque eu não guardo o robô de dinheiro Mas vou estar atrás de um copo não Pode ir Não, não é isso Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo